Nós estamos aqui muito próximo ao viaduto do Mercado do Peixe, uma obra praticamente concluída. E aqui ao lado também o terminal Rodoferroviários, perto do terminal de petróleo, muito importante nessa integração do contorno rodoviário de Terezinha. Uma obra que o presidente Bolsonaro e o ministro Assiso Gomes de Freire da Infraestrutura tiraram do papel.